A Secretaria Municipal de Saúde de Guaraqueçaba, através da Assessoria de Comunicação e Imprensa, informa. Quilombolas da comunidade do Batuva em Guaraqueçaba, recebem nessa última semana de março a vacina contra a Covid-19. Até o dia 2 de abril todas as demais comunidades deverão receber as vacinas para a faixa etária acima de 65 anos. Para maiores informações acesse o portal da Prefeitura de Guaraqueçaba, as páginas da Secretaria de Saúde no Facebook, ou, através do Discovid. Prefeitura de Guaraqueçaba. Por nossa terra. Por nosso povo.